Pega, pega De segunda a sexta-feira eu tô no off de quebrada Porque tem pressão, porque tem bagulho doido Porque tem pressão, porque tem bagulho doido Solta aí DJ, ao lado de caqueado Ao lado de caqueado e ninguém fica parado Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Aponta pra bandida, que tá do teu lado E vai fazendo caqueado, e vai fazendo caqueado E vai fazendo caqueado e ninguém fica parado O rock é de quebrada, não tenta copiar O rock é de quebrada, não tenta copiar Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado e ninguém fica parado Endoida, caralho, endoida, caralho Endoida, caralho, endoida, caralho MCL Tracker, mandou tu divulgar Lucas Rocha, produtor, produzindo só pedrada De segunda a sexta-feira eu tô no off de quebrada Porque tem pressão, porque tem bagulho doido Porque tem pressão, porque tem bagulho doido Só daí DJ, ao lado de caqueado Ao lado de caqueado e ninguém fica parado Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Aponta pra bandida, que tá do teu lado E vai fazendo caqueado, e vai fazendo caqueado E vai fazendo caqueado e ninguém fica parado O rock é de quebrada, não tenta copiar O rock é de quebrada, não tenta copiar Tá tudo dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado e ninguém fica parado Endoida, caralho, endoida, caralho Endoida, caralho, endoida, caralho